Gurizada, o negócio é o seguinte, começa cada vez mais a se confirmar que o técnico Eduardo Cudê prepara o Inter com uma novidade para encarar o Fluminense na próxima quarta, jogo de ida das semifinais da Libertadores da América. Nos bastidores, o Internacional celebra o árbitro indicado pela Comebol para apitar esta primeira partida. O ambiente do Inter e muito mais neste meu vídeo, que é em nome da Mais Ágil, a empresa que tem o caminho para que todos vocês consigam antecipar uma boa fatia, um bom pedaço, até 10 anos do FGTS. Como, Menegas, eu chego na Mais Ágil? Simples, gurizada. Aqui nos comentários, aqui embaixo, no primeiro comentário, lá no alto, em cima tem um link. Tu clica ali e já sai falando diretamente no WhatsApp com a equipe da Mais Ágil. A Mais Ágil tem o caminho para esta antecipação de forma muito rápida e tudo dentro das normas estabelecidas pelo governo federal. O dinheiro é teu, está lá paradinho. Tu pode pegar 10 anos do teu fundo de garantia agora para quitar um débito, para trocar de carro, programar antecipadamente tuas próximas férias ou ainda para resolver alguma situação de empreender no teu negócio, dar uma qualificada. O dinheiro é teu e a Mais Ágil te dá o caminho. Não esquece o link para conversar com a Mais Ágil no WhatsApp, aqui embaixo, em cima, no primeiro comentário deste meu vídeo. Em nome de Mais Ágil, roda a vinheta e, a seguir, te falo. Kudê tem novidade contra o Flu e ela começa a ganhar cada vez mais força. Seguinte, gurizada, o Inter não digeriu assim com muita facilidade a derrota do meio de semana para o Atlético Paranaense. Não era o programado. O Inter queria pelo menos um empate e aquilo desceu um pouco enviesado. Ter sofrido um gol aos 44 minutos do segundo tempo, mas o foco agora é completo. O Internacional está obstinado no jogo de ida da fase semifinal da Libertadores da América, na próxima quarta-feira, 9h30 da noite, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Antes de falar desta novidade que Eduardo Kudê está preparando, eu quero reforçar o convite pela inscrição de todos vocês aqui no meu canal. Clicando ali no joinha, joga o meu canal realmente para cima. A turma do Google começa a olhar o canal do Menegas aqui de forma diferente. E tem o sininho ali embaixo, se tu quiser ser avisado, notificado dos meus próximos conteúdos. Aqui neste cantinho, eu estou deixando o meu Instagram. Passamos de 50 mil seguidores e eu convido a todos vocês. Lá também tem informação, mas tem bastidores, tem um pouco de resenha. Eu falo dos meus assados e muito mais no meu Insta, Meneghete Jornalista, me acompanhe lá também. Ganha força, a novidade que está no sistema defensivo. Observem, Bustos jogou integralmente os 90 minutos mais acréscimos contra o Atlético Paranaense. Ele e o goleiro Rocher. No decorrer da partida entraram outros titulares. Mercado, René, Alain Patrick, Enervalência. Ok, mas o fato é, por que Bustos jogou? Porque o Kudê está dando indicativos e vazou um treino da semana passada em que ele teria testado Hugo Malho como lateral pela direita. E isso tem toda a lógica quando a gente projeta o jogo e, em especial, quando a gente olha a equipe do Diniz e como o Fluminense joga. O resto do time super conhecido. Rocher, Hugo Malho, estou apostando as fichas na lateral direita. Vitão, que está de volta. Mercado e René. Johnny, que também retorna. Arangues, Maurício e Wanderson. Na frente, Alain Patrick e Enervalência. Observem, eu já nem coloco o Wanderson como atacante porque ele tem jogado com esta dedicação, com este sacrifício, muito mais no meio campo, liberando Alain Patrick para se somar a Enervalência na frente. Bustos, até então, é o titular da lateral direita. Mas Kudê já treinou e ganha força o nome de Hugo Malho. Principalmente porque o Fluminense é muito forte pelo setor esquerdo ofensivo com o Keno. E tem o Marcelo chegando de trás. Embora o Marcelo não cumpra a função de lateral, joga em diagonal entrando pelo meio. E é o Marcelo que dá o tom de chegada ao ataque deste time do Fluminense. É ele o principal armador da equipe. Tem o Ganso também. Mas é ele que sai com a bola, invariavelmente, em diagonal, tendo o Keno aberto pela esquerda. O Bustos, nós sabemos, e o Kudê, obviamente, não é lá um grande marcador. Marca, mas não tem esta como a sua principal virtude. Ele é um lateral ofensivo. Ele é um apoiador. Ele é quase um meia atacante. Com tanta qualidade que chega na frente, marcando gol aí, recentemente, pelo Campeonato Brasileiro. Pois bem, o Gumalho é mais marcador. É também zagueiro. Aliás, quando entrou substituindo o Vitão, foi bem o Gumalho. O Inter jogaria quase num esquema de três zagueiros. Talvez liberando um pouco mais o René pela esquerda. Para tentar, por ali, encontrar algum espaço de combinação com o Wanderson, com o Alain Patrick. Portanto, o Gumalho ganha força para ser o titular, especificamente, neste jogo de ida contra o Flux no Rio de Janeiro. Para segurar Keno. Seria uma estratégia. Eu cheguei a cogitar o Bustos jogando no meio campo para trancar as investidas do Marcelo. Como ele jogou toda a partida contra o Atlético Paranaense, acho que não é tendência. Acho que é o Gumalho o lateral que vai pela direita. O Internacional celebrou a indicação do árbitro. O Inter chegou a enviar de forma oficial um documento a Comebol para que este jogo não tivesse árbitro brasileiro. No bastidor, eu te digo. Por quê? O Inter ficou com medo de um árbitro brasileiro acabar sendo contagiado pelo ambiente no Rio de Janeiro, jogo no Maracanã. Fluminense é o time da casa, joga no Rio de Janeiro, joga no Maracanã. Então, o Inter ficou com medo e enviou um pedido para que não fosse um árbitro brasileiro. O curioso é que o Fluminense também não queria árbitro brasileiro. E o argentino Dario Herrera vai comandar o jogo. Ele apitou o empate do Internacional com o Nacional e apitou também a vitória do Inter sobre o Bolívar, lá na altitude. Dario Herrera, argentino. O Inter celebra que não seja um árbitro brasileiro para este primeiro jogo. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações ali no sininho. Deixa o teu like aí, dá esta moral. Clica ali no joinha. Meu Insta, meneguete e jornalista. Todo mundo lá, mais de 50 mil seguidores. O vídeo é para a Mais Ágil, a empresa que tem a expertise para o assunto antecipação do FGTS. Até 10 anos do teu fundo de garantia, a Mais Ágil antecipa. Tudo nas normas do governo federal. Faz o seguinte, chama a turma da Mais Ágil no WhatsApp. Ele está aqui embaixo nos comentários, sai falando, para que todos vocês entendam o processo e como é rápido para botar a mão nessa grana. A grana é tua, é o teu FGTS. Está lá parado, o governo autoriza e a Mais Ágil te dá o caminho. Mais Ágil, o link aqui embaixo no primeiro comentário. Feitoria agorizada. Um abraço.